A minha sugestão é a de uma obra que reúne toda a poesia de Vítor Matzissá. Em 2000 apareceu esta edição que pretende ser uma edição global da sua obra poética. Vítor Matzissá veio de Moçambique, onde nasceu, para Coimbra completar os seus estudos. Por aqui ficou. Aqui se tornou, na Faculdade de Letras, professor de Filosofia, consagrando-se principalmente a Filosofia Antiga e a Cicilogia e Ética e deixando em todos os seus alunos, uma vez que morreu precocemente em fevereiro de 75, tinha nascido em 1926, deixando em todos os seus alunos uma lembrança luminosa e uma marca que até agora não se extinguiu. Enquanto professor de Filosofia desenvolveu toda a reflexão que é habitual numa carreira universitária, concentração de estudos na área da Filosofia Antiga, onde faz, aliás, o seu doutoramento, que entretanto foi publicado, uma revisão de investigação e de docência na área da Cicilogia e Ética, que originou uma das suas obras principais, Originalidade e Novidade da Filosofia. Mas, ao mesmo tempo, uma escrita poética que muito cedo o distinguiu entre os mais significativos poetas da sua geração. Começa a publicar no princípio dos anos 50. O seu primeiro livro, Horizonte dos Dias, é já uma obra saudada pela crítica, pela expressão de um lirismo meditativo e abstrato, como dirá Jorge de Sena quando seleciona poemas seus para as líricas portuguesas em 1958, uma escrita poética que não é alheia à lição de Reiner Maria de Rilke, que, um pouco por essa altura, começa a ser traduzido também na Faculdade de Letras de Coimbra por Paulo Quintela. E, a seguir à sua morte, uma primeira recolha de poesia então ainda inédita, num livro chamado Companhia Violenta, e depois, em 2000, a publicação deste volume, que permite acompanhar o percurso de um poeta muito exigente e com um grande conhecimento da oficina poética, um poeta que, progressivamente, vai abrindo esse caráter meditativo a uma compreensão da experiência de um mundo concreta, sem deixar de ser imediata, trazendo para os seus versos com frequência muito belos os principais problemas com que a sua época se confrontava e estabelecendo ligações poéticas várias que tornam a sua escrita o centro de uma muito exigente constelação poética, em que o lirismo mais consequente se conjuga bem com uma atenção ao concreto, que, além de mais, os tempos então, estamos a falar do final dos anos 60 e dos primeiros anos 70 em Coimbra até ao 25 de Abril, Portanto, essa imposição da concretude do tempo, do tempo que passa e do tempo que exige, que encontra nos seus versos um acolhimento poeticamente exigentíssimo. e talvez possa servir como entrada nesta poética tão exigente e tão densa um texto que Vítor de Matos dedicou aos seus alunos, chama-se mesmo assim, para os meus alunos, e que foi divulgado e permaneceu inédito até, justamente, ao momento da sua morte. E, de certa maneira, quando morre, há algumas notícias que fazem acompanhar essa má nova de um conjunto de poemas. É nessa altura que este poema para os meus alunos é revelado e nele se acumulam as grandes coordenadas da poesia de Vítor Matos e, por isso, talvez seja para terminar um bom, ao mesmo tempo, uma boa entrada na sua obra poética, na sua escrita. É um texto que eu vou simplesmente ler. Após tantos anos a ver-vos chegar e a deixar-vos partir, alheios ou inquietos quanto ao parentesco das ideias e dos atos, o direito às perguntas e à fonte das perguntas, gostaria de chamar-vos um a um pelo vosso nome. saber se estive perto ou longe em vossas dúvidas é sempre uma questão mútua de ser, uma presença e não um resultado. Mas nem sempre soubestes que crescíamos entre ódios, fanatismos, cobardias, com olhos vendados pelo conforto e o medo, com ter-se ou não ter-se vantagens, aplausos, soluções privadas. E como foi possível ter razão sem ter as circunstâncias? Agora os vossos rostos passam firmes entre visão e facto, entre o amor e a chegada de todos ao amor. Mas também morro mais depressa agora. Por isso gostaria de chamar-vos um a um pelo vosso nome e agradecer-vos a herança da alegria e dizer uma vez mais que é sempre uma questão mútua de ser, uma presença e não um resultado. E os vossos rostos todos hão de ajudar-me a envelhecer sem angústia ou vergonha e a estar convosco na verdade e a buscá-la juntos e a cumpri-la.